Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo do canal agora Pra quem não é inscrito, se inscreve! Muito prazer! Olha que dá pra gente barulho aqui Mano, o Mustango tá na pista Estamos aqui na... tem vários e vários pilotos aqui Muita gente vai andar hoje Vai ser um evento bem da hora, o Fabio tá aqui Xande também já foi lá pra inspeção O Zetinho Verde que tá lá embaixo Ah Zé, eu tenho esperança, você acha não? Eu acho que tá muito bom Quem? Cara Você viu Zé? Ele tá te desafiando? Já desafiou já, agora ficou suave Agora ficou suave Tem que ficar suave que o Brasil representa Saudade do Fabio, mas tem um pouquinho de nós que vê E hoje? Vamos aloprar? Mano, vamos aloprar, né? Vamos representar Special Guest Driver aqui, como é que é? É... E o Mustangão? Com tendência o áudio tá bom Falar pra rapaziada aí, a última vez que a gente deu rolê nesse carro Eu tava lá, rapaziada Foi isso mesmo, lá em Orlando, foi a última vez que o carro andou Tem mais de um ano já no Ovão, fiz um vídeo lá inclusive Foi quando a gente se conheceu, mano Tem bastante tempo já Pra quem não sabe, né? Exatamente, pra quem não acompanha no canal Faz mais de um ano que eu tô andando com esse carro E a última vez que a gente fez um papo também lá em Orlando Que eu levei ele pra dar um rolê, que foi bem doido E aí 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 O Zé, foi doido essa filmagem, hein? Foi doido, mano, se vocês gostaram do rolê com o Greg, deixa o like, porque, mano, esse... Ô, papi, chega aí, papi. Malou, hein? Malado, malado, fala aí. Ó, esse rolê tava faltando faz tempo que a gente tava falando que a gente vai dar esse rolêzinho junto. E hoje deu, mano. Hoje deu, vai. E aí? Aqui foi pneu, né? Não foi eu não, Zé? Não, não. O que foi, tipo assim, passei pertinho, velho. Aí foi dando a rala aqui. Mais aqui sai. Tocou, tocou. Lá de cima eu vi que tocou. Mas aqui sai, ali sai. Sai, sai. Sai, é só tirar o bumper. É só tirar o bumper. Eu pensei no eu também, mano. Isso aí sai, é só tirar o bumper. Não, ele sai. Rapaziada, esse rolê tá sendo muito doido com o papi, mano. Desafiei ele pra dar um rolêzinho. Ele logo que aceitou, né? Porque foi o que eu ensinei ele. Já evoluiu quase nada. O carro dele tá quase de evolução. Ele não tem nada pro carro virar mais a direção. Ele já tá andando muito bem pelo que o carro tem, tá ligado? Depois que ele colocar umas pecinhas a mais vai ficar melhor ainda. Mas o rolê foi top, mano. Eu vou dar mais uns rolê. Curte os takes aí. Mas, mano. O papi representou. Vem aqui, mano. Que ideia, Zé, o que você achou do rolê? Mano, você viu, velho. Rolê malato. Rola o wheel, hein? Mano, graças a Deus, né, papi? Tô treinando e tal. Só falta o carro, melhorar umas coisas no carro, né, mano? Eu tô sentindo a falta de potência, pra te falar a verdade. Potência ou kick anglers parada? Também, potência. Mas eu acho que a potência é o que tá faltando mesmo. Porque eu tenho que ficar dando clutch kick toda hora. Ah, você tá pra virar, você tá um clutch? Pro giro, não só pra virar, mas na hora que eu tô saindo das curvas também, quando o giro tá baixa, pra manter o giro lá em cima e fumaçar, tá ligado? Ah, ah. Porque na hora que eu perco muita velocidade, aí eu preciso tá rápido, velho. Não, é só da merda que tá faltando o carro, então. Depende do turbo e do supercharge, né, que se tá pisado, ele já vai na hora. É, nóis. Mas eu vou abaixar a pressão aqui pra ver se eu tô mais pé agora. Nóis. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.